Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. O Quilombo Chácara da Cruz promove a tradicional festa de dia da criança a partir das 3 da tarde. Para a realização do evento, os organizadores solicitam apoio da comunidade através da doação de balas, doces, produtos para preparação de cachorro quente e refrigerantes. Todas as doações serão revertidas para a comunidade que participa da festa. O evento tradicionalmente ocorre no dia da criança e de Nossa Senhora Aparecida, mas por motivos particulares os organizadores mudaram a data. Participe, ajude a comunidade e traga seus filhos para essa confraternização.